Olá, Mulheres em Ação está no ar. Mulheres em Ação é um programa que traz até você mulheres que fazem trabalhos fantásticos, que modificam, que influenciam positivamente a vida de outras pessoas e, portanto, da sociedade. E esse é o objetivo da criação desse programa por Berenice Belato, uma mulher que está sempre em ação. Nós vamos receber hoje uma bailarina que é formada pela Escola Municipal de São Caetano do Sul, pela Fundação das Artes da mesma cidade, é fisioterapeuta e professora voluntária de Ballet para Cegos, responsável pelo único grupo profissional de bailarinas cegas do mundo. Nossa, prazer imenso te receber, Fernanda Bianchini, tudo bem? O prazer é meu, tudo ótimo. Em primeiro lugar, como surgiu essa vontade, de onde surgiu essa vontade de ensinar deficientes visuais a dançar? Foi há 16 anos atrás, no Instituto de Cegos Padre Chico, no Ipiranga, aqui em São Paulo, é uma instituição que meus pais eram voluntários. Desde muito pequenos, a gente é orientado a fazer trabalhos voluntários, ajudar o próximo. E meus pais ajudavam essa instituição em pichinchões, essas coisas. E toda vez que eu ia lá, a irmã que cuidava da instituição falava que minha postura era muito bonita e que a postura dos deficientes visuais era ruim pelo fato de eles não estarem enxergando, eles não tinham alto alongamento da postura. E perguntou se era possível ensinar balé clássico. Eu falei que eu não sabia, eu tinha apenas 15 anos de idade na época e eu, na minha cabeça, pra ser professora, eu tinha que saber muito, eu tinha que ser muito boa. E eu me considerava insegura e incapaz pra ensinar um grupo tão especial. É, com essa idade, ensinar ainda por cima, né? É, um grupo tão especial, porque na verdade, às vezes as pessoas falam, você já era professora de balé quando você começou? Na verdade, eu nunca fui professora de turmas que não fossem deficientes, né? Essa é a minha única experiência mesmo. E aí meus pais que me falaram, Fernanda, nunca fala não pra um desafio, pois são sempre destes que partem os maiores ensinamentos que a gente tem nas nossas vidas. Nossa, que grandes instrutores os seus pais, né? Acredito que essas palavras realmente entraram na minha vida e no meu coração, de modo que eu tô há 16 anos voluntariamente neste projeto e que foi um projeto que a gente realizou muitos sonhos já. Você diria, assim, que a maior dificuldade foi essa? Foi enfrentar o desafio? A maior dificuldade foi desenvolver o método, né? Porque na minha primeira aula eu falei, bom, agora eu sou professora, tô me achando, né? Cheguei lá toda de pastinha na mão. Aí eu falei, vocês que vão fazer balé? É, por quê? Elas estavam de cabelo solto, calça jeans, descalças e de camiseta. Eu falei, é porque pra fazer balé tem que fazer coque. Coque? Mas o que que é isso? Aliás, mas o que que é balé? Aí eu falei, bom, tá bom. Aí expliquei tudo, como que era que elas iam ter que... precisar de um colão, uma meia calça. Eram meninas muito carentes, então a gente foi atrás, mas a gente comprou tudo. E aí quando eu fui explicar o meu primeiro passo de balé, que é um dos mais simples, é o que geralmente um professor ensina na sua primeira aula, é o eixapessotê. Quando eu falei esse nome, elas... Nossa, o que que é isso, né? Aí eu falei, em português significa escapar saltando. Uma bailarina tem que saltar abrindo as pernas e saltar fechando as pernas. Nossa, mas que difícil. Falei, meninas, pra ficar mais fácil, vocês imaginam que vocês estão saltando fora de um balde e depois saltando dentro de um balde. Aí uma aluna levantou a mão e perguntou, tia, mas o que que é o balde? Foi neste momento que eu percebi que eu precisava entrar no mundo do deficiente visual, entender suas limitações e suas dificuldades, pra que depois eu pudesse apresentar o mundo do balé clássico, que era o que eu estava disposta a ensinar. Aí até minhas professoras, na época, elas falaram, ensina expressão corporal, dancinhas, mas balé clássico, sapatilha de ponta, vai ser muito difícil. E eu realmente resolvi seguir a orientação dos meus pais, que na época foram muito mais aconselhadoras, assim. De pegar o desafio pra valer. Bem desafiadoras mesmo. E também, e hoje eu sei que essas professoras aplaudem, admiram muito o nosso projeto, o nosso trabalho. Então, foi um ensino, aprendizagem, assim, mútua mesmo, aproveitando experiências de ambas as partes, e essa eu acredito que foi a maior dificuldade. Hoje não. Hoje eu falo o nome do passo e elas já saem dançando. Que bárbaro. Talvez naquele momento nem elas tivessem, assim, a menor noção. Bom, não tinham mesmo, né, do que o balé clássico. Imaginassem que fossem aprender muito menos do que aprenderam, graças ao seu amor ao desafio, ao seu amor à arte, né, e ao próximo. Quer dizer, esse método de ensino foi criado por você. É, ele é único mesmo, ele está sendo levado em todas as capitais brasileiras. A gente já tem o método de balé pra cegos, Fernanda Bianchini em Manaus, no Rio, em Vila Velha. Então, assim, são pessoas que vêm aprender esse método, porque, assim, a gente sabe que nem todas as crianças, deficientes visuais, podem vir até São Paulo fazer uma aula de balé. E a gente quer mostrar que esse impossível não existe mais. Então, eu quero que esse método aumente cada vez mais. E lá na associação, hoje, nós temos 88 alunos. A nossa grande maioria... Tem meninos também? Tem meninos também. A nossa grande maioria são os deficientes visuais, quase 50, 55 são deficientes visuais. Mas nós montamos turmas também de deficientes auditivos, mentais, motores. E 10% de vagas para crianças que não têm deficiência, para trabalhar a inclusão às avessas. Então, o mais bonito de tudo é que ali todo mundo aprende através do toque e da percepção corporal. Aquele que não enxerga, aquele que não escuta, aquele que não tem deficiência... Os métodos são diferentes? Não, não. O método é o único. É o mesmo. É o método de balé pra cegos, Fernanda Bianchini. Ele vai, independente da pessoa ser cega ou não, Porque eu acho que o ser humano perdeu o tocar. O ser humano perdeu a essência das mãos, que a gente enxerga muito pelas mãos. E o mundo está muito preconceituoso através dos olhos da visão. Então, o que eu levo, tanto nas apresentações, quanto na nossa associação, eu priorizo muito isso. O enxergar a pessoa pelo que ela realmente é, e não aquilo que a gente está vendo que ela é. É, realmente. O ser humano é bastante focado na visão, como o único sentido pra aprender, pra apreciar, enfim. Agora, o que essas meninas, esses meninos te dão de retorno? O que você percebe que modifica, assim, na personalidade, na vida, a partir disso? São muitas melhoras, muitos benefícios em relação à postura, ao equilíbrio, à noção de espaço. Eles ficam mais bonitos, eles ficam mais sociáveis, confiantes. Então, trabalha muito a autoconfiança, a autoestima. E o que te dá, assim, mais força pra continuar esse trabalho? Ah, é um projeto maravilhoso. Eu acredito que eu muito mais aprendo com essas meninas, com esses meninos, do que ensino. Através deles, eu aprendi a enxergar verdadeiramente o mundo com os olhos deles, que são os olhos do coração. Eu vejo um mundo muito mais bonito, um mundo com significado muito maior do que aquele que eu vi há 16 anos atrás. E, através deles, eu posso falar, o impossível não existe. Eu acho que o impossível está dentro de cada ser humano. As pessoas estão muito limitadas no não e esquecem do sim. Então, ali é a proposta mesmo de que tudo vale a pena na vida, quando a gente tem força de vontade, quando a gente acredita num sonho. E eu, juntamente com essas meninas, a gente realizou muitos sonhos. No ano passado, elas estiveram em Nova Iorque fazendo um curso. Olha que bárbaro! Dançaram em Buenos Aires. Eu quero que elas sejam conhecidas no mundo inteiro. Com certeza! É o meu maior sonho. Com certeza! Com Ana Botafogo também, não é? Dançaram no Palácio das Artes com Ana Botafogo. O Baryshynikov já visitou a nossa associação e falou que foi o que ele achou de mais belo no Brasil, porque ele falou que ele sabe dançar o balé e que elas sabem dançar o balé da vida. Que o balé delas é muito mais rico. Nossa, que coisa linda mesmo! Maravilha! Assim, na verdade, assim, são tantas emoções que a gente já passou que, assim, é incrível de lembrar a cada momento. O David Parson também esteve na nossa associação. O Kirov Balé. Então, assim, elas já conheceram os mais maravilhosos do mundo. Que bárbaro, né, Fernanda? Porque, além de levar para outras cidades, outros estados do Brasil, isso vai acabar sendo levado para outros países também. Se Deus quiser. E tantas, tantas pessoas poderão ser beneficiadas. Eu recebi uma bailarina da Argentina, que o sonho da vida dela, ela começou a fazer balé lá, mas está tudo bem restrito ainda. E o sonho da vida dela era fazer um curso comigo. Então, ela ficou um mês aqui no Brasil comigo. É referência. Foi muito legal. A gente hoje é uma referência mesmo. Mulheres em Ação, sai para o intervalo, mas volta já já conversando com Fernanda Bianchini, que está mostrando para a gente o que um filósofo já disse há muito tempo, que o impossível é impossível, só até que se torne possível. Voltamos já. Música Música